E aí galera do canal Androides Amicas dos Maníacos Bora continuar aqui com a série de Resident Evil 2 aqui no Android Então bora lá pessoal, ver o que a gente pode encontrar agora nesta gameplay E vou lá pra cima né, pra onde que ainda não fui Tem uma sala aqui, tem que explorar Vamos lá Já peguei o diamante que tinha aqui A porta está fechada Vamos então pra cá Tá vendo zumbi já Preparar aqui pra tirar pessoal Eita Isso Isso Morre desgraça Tem mais Carrega logo Isso Será Morreu ainda não o filho da mãe Nossa mais Caraca Agora morreu Não tem mais não né Só falta ele Vai agarrar minha perna Meu Pelo amor de Deus Isso aqui foi e ficou com Até esqueci Ficou tremendo ali Vou abrir essa porta aqui Vamos ver Vamos ver se daqui alguma coisa de interessante Nada suspeito Ou fora do normal Então vamos ver aqui Deixa eu ler Deixa eu ler Tem vários troféus E um deles diz O vencedor do torneio de tiro Chris Redfield Uma foto dos membros do Stars Legal hein Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Hum Cartucho Opa Caraca velho Tinha que ter deixado aquela merda ali Lá no Baú Se eu achar alguma coisa Vou ter que ir lá voltar Pessoal Pra Guardar Esta bagunça Esta bagunçada Alguém procurava algo aqui A minha está Desorganizada Fora da ordem Provavelmente Reflita A personalidade Do dono Parece a réplica De uma pistola O dono Provavelmente É um membro do NRA Mais nada Nesta estante Não tem nada de útil É Já vi tudo né Vamos ver aqui Caixa de papel Sem abrir Parece a mesa de um Novato Ai meu Pai do céu Como eu vou pegar agora o spray Caraca velho Meu Deus do céu Pessoal Pessoal Eu vou voltar lá rapidinho E já vamos Voltar pra cá Porque eu tenho que deixar Algumas coisas guardadas Eu vou deixar o O isqueiro E eu vou deixar também O isqueiro Então vamo lá pessoal Vamo lá Vamo lá Comigo Que a gente é mais forte Pensei que era Munição Mas não é não Eita Já vem esse barulho Caraca velho Que barulho Tenebroso Desci aqui as escadas Pronto É essa sala aqui Agora é só guardar no baú Wiki Ribbon E o O isqueiro Não dá meu Caraca Vou deixar o que? Vou ter que deixar a joia aqui As duas Ah não sei pessoal Não as duas não Vou deixar só uma Vai que precisa de alguma aí E eu vou deixar também Ah não Já tem dois local aí Já dá pra alguma coisa Vamo lá então Caraca bicho Só me espero que a gente não encontre bastante coisa agora Senão a gente vai ter que voltar tudo de novo Vamos lá Os mortos aqui já eram Nessa sala aqui Agora sim Agora sim vai dar pra pegar spray Eu fui tão burro que o spray É vida É médico É de medicina E eu poderia ter deixado uma erva lá Eu fui burro pra caramba agora Caraca velho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Nossa Olha só Escopeta E cinco tiros ó Já pra destruir aquele Aquele bicho horrível lá no começo Mas primeiro a gente vai dar uma olhada pra cá Mas primeiro a gente vai dar uma olhada pra cá Tem que ir apertando o x aqui pra ver se tem alguma coisa Porque se não Uma porta Fechada Tem uma espada gravada abaixo da fechadura Ah então a gente vai ter que ir pra aquele Local onde tá o O bicho feio pessoal Já uso logo a Escopeta E a gente espera aí com ele E pronto Ou talvez não né Vai ter uma parte que Vai precisar Mais Caraca Agora eu nem sei meu Onde que é É aqui não Como é que é? Tá escrito aqui? Tá fechada Tem um rubi gravado abaixo do olho da fechadura Não entendi hein O bicho aqui é o que? Utilizar Agora não precisa usar isso Então vamos pra cá Caraca velho Nossa Que isso cara Pra assustar o câmbio mano Nossa Tá fazendo o que aí? Droga do caralho Caramba esse cara também é burro hein bicho Isso é burro Ele foi logo pra cima das mãos Eu já sabia que tem mão ali mas Não consegui escapar Sai fora Quero nem ver sua cara Não vou te matar agora não Não Eu não sei que tem alguma coisa Gaveta está fechada Meu Aqui não tem nada Não Não Um ali já tem um baú Se eu precisar de alguma coisa Nossa é melhor ir lá Ah não Agora não A gente vai pra cá pessoal Onde tem bastante zumbi Bastante mesmo Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Me equipar com essa arma aqui ó Agora não, agora não Mas tem muito zumbi pessoal Muito Daqui 2 Aparecem aí Droga tira 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 isso não dá espaço não caralho caralho agora não isso tira 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 não deixa chegar perto não tira o droga 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 mata ele tira 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 isso não dá a chave não dá a chave dele vira não carrega filha da mãe carrega morreu não morreu ainda caraca velho morreu agora eles morreram morreu não agora morreu agora morreu que não é possível nossa minha vida e eu vou utilizar aqui e agora sim caraca meu olha o tanto também o telefone mude eu vou para essa porta aqui pessoal caraca velho com 5 zumbis 5 gastei mais ou menos 25 tiro Atira droga Atira Ô burro Caralho Ô merda do caralho Olha só É muito, meu Cadê ele? Que merda Ah, meu, que é isso? Acabou a merda da pala Que porcaria, véi Equipar Que merda mesmo Cara, e agora Pra achar a erva Tá vindo mais Cara, esse zumbi tá vivo Eu acho, hein Falei? Caraca, meu Sabia que ele ia estar vivo Sabia, pessoal Não sabia Meloso agora não Vem, filha da puta Arrombado Eu tô travando um pouquinho Aí, pessoal Isso Caralho Seu merda Deixa eu vasculhar Esse escritório aqui Esses cara do caramba Do zumbi Também Tem um Não tem uma munição Também Aí é Fica difícil Um cofre Um cofre Deixa eu ver Esse cofre aqui Uma roda numerada O primeiro número Ah, não tem nem como saber, né? Então não vai nem tentar Errei Já sabia Que errar medo Essa foto não tem nada Erva, por favor Erva Isso Sim Agora sim Opa Outra erva Aí Agora sim Tem mais nada? Isso aqui é o que? Nada Já vou utilizar aqui, pessoal Porque Utilizar Pronto Ficou na amarela ainda Caraca Tá mal Essa situação Enfim Pra cá Munição Munição Por favor Nossa Aleluia Cara Que difícil Caraca Ali tem uma porta Aqui também Agora eu não sei Pra onde que eu vou Só sei que eu vou Equipar aqui, pessoal Combinar Pronto Deixa eu ver Eu acho que Vamos ver se tá aberto Aqui, pessoal Ele tá fechado Então vamos pra cá Por enquanto Que a gente não encontra É um local Pra salvar Aqui Vamos dar sequência Opa Mais erva Logo Duas Sim Já vou utilizar Não tem como Então vou Equipar Pronto Já utilizo Utilizar Pronto Agora vamos aqui Pra cima Vamos ver o que vai ter aqui Mais erva Vou pegar Ou não Caraca Vou pegar Caraca Tá fechado Tem que botar Tudo Então Tem que dar Uma olhada Na outra porta Pra cá Pra cá Vim pra cá Acho que não tem mais nada Aqui Já apertei o X Em tudo Não tem nada Eu acho que não tem nada É Parece que não tem nada Pessoal Aqui é o que? Tem que olhar direitinho Se não Pode ter alguma coisa aí Não quero perder nada É pessoal Não tem nada mesmo não Então Vamos Vamos pra lá Vamos sair aqui A gente veio de onde? Eu acho que foi de lá de trás Então Vamos pra cá Mais ervas Não vou nem pegar E pra cá Mais uma porta Que a gente não foi ainda Tomar cuidado Mais um zumbi Vou te equipar aqui Isso Tô ouvindo passos ainda Tem mais zumbi Ele tá ouvindo a nossa direção Os passos estão ficando Cada vez mais Escutáveis Não Ainda não Mas tem Tá ouvindo Eu vou até devagar Aqui Caminha devagar Olha só Olha aí Atira Empresário vem pra trás Vem pra trás Isso Deixa ele se levantar Nossa Olha a outra ali Pra trás Pra trás Isso Pra trás Agora atira Pronto Pronto Pessoal Será que ele morreu? Acho que sim Nossa Que isso Cara Tem mulher de mena Olha ela aqui Eita droga Corre Ah droga Do caramba Vagabunda Caramba Merda De arma Também Logo agora Pronto Acabamos Acabamos Com ela Já Caralho O jogo Tá ficando Tense Pessoal Agente Sem munição Uma Aerof Aqui Meu Quero Um local Pra me Salvar Logo O jogo Porque Tá ficando Difícil Tá Fechada Caraca Velho Vamos nessa Tá aberto E a gente Só tem Quatro Balas Achei mais Alguma coisa Aqui Do outro Lado Tem alguma Coisa Piscando Também Um espelho Magnético Uma chave Droga Não tem Nada Por aqui Meu Não tem Nenhum Baú Caraca Vou ter Que usar Vida Utilizar Agora Agora sim Chave Pequena Pronto Agora A gente Vai Sair Bora Pra Próxima Sala Nada Normal Está Fechada Tem Os Paus Gravados Abaixo Do olho Da Fechadura Então A gente Vai Ter Que Voltar Tudo Praticamente Tudo Pessoal Está Fechado A Não Ser Que Dê Para Abrir Essa Caramba Será Que Dá Para Utilizar Não Dá E Ali Será Que Dá Para Utilizar Lá Deixa Eu Ver Utilizar Também Não Dá Caraca A gente Vai Voltar Tudinho De Novo É Bom Que A gente Já Salve O Jogo Pessoal Para Ficar Mais Tranquilo Tudinho 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 uma área vale a gente vai deixar aqui tem um escritório atrás do balcão da recepção aí é o que mesmo não é aí que a gente tem que vou até voltar pessoal porque não é aí não eu vou lá salvar o jogo pessoal eu acho acho não né eu vou não só voltamos tudo é pessoal caraca velho a gente tá sem fita mil que merda a gente vai ter que ir pra onde então a gente vai ter que ir pra cá eu acho se não me engano aí aproveita e deixa algumas coisas guardadas deixar isso aqui isso pronto vou trazer o inquirribam pra salvar agora vamos lá cara esse jogo aqui é muito foda pessoal jogo é muito louco pronto vamos salvar aqui aqui pode salvar seus avanços quero utilizar fita de tinta sim vou salvar aqui pessoal porque o bagulho tá louco sim conseguindo pessoal mais uma game play completa e para vocês é isso aí pessoal quem gostou aí meu por favor compartilhe nosso vídeo é se inscreva no nosso canal de um curtir no nosso vídeo para ajudar na divulgação e eu vou ficando por aqui pessoal e é isso aí até a próxima game play valeu e valeu galerinha fui